Olha esse outro caso, a polícia segue a procura de um homem que agrediu a pedrada de uma mulher no início da tarde desta segunda-feira. O impressionante nesse caso foi que ambos não sabiam que as agressões foram transmitidas ao vivo durante o programa Balanço Geral. O flagrante foi durante a entrada ao vivo do repórter Ronerson Pinheiro no programa Balanço Geral. Foi o apresentador Nicoméides Felício quem alertou sobre a confusão. Fala da briga lá, ó. Pode virar lá, Ronit. Fala da briga lá, ó. Olha lá, ó. Vira o contrário lá, ó. Rapaz jogou a mulher lá embaixo agora, ó. O homem ataca a mulher com um objeto. Em seguida, a segura pelo pescoço e ela é empurrada barranco abaixo. A cena, flagrada no perímetro urbano da BR-116, no bairro Jardim Alice, foi transmitida ao vivo pela TV Leste. Se você quiser falar da briga lá, ó. Pode virar lá, Ronit. Fala da briga lá, ó. Após a agressão, ambos passam por trás do repórter e seguem a margem da rodovia sentido ao bairro São Paulo. O que as imagens não mostram foram as agressões sofridas pela mulher após serem flagradas ao vivo durante o programa Balanço Geral. O caso continuou e terminou nesse ponto aqui, onde possivelmente ela foi atingida com uma pedrada na cabeça e desmaiou. Por estar ao vivo na TV aberta e nas redes sociais, o caso tomou repercussão com pedidos de socorro para a vítima. A Polícia Militar foi acionada pelo 190. Recebemos essa informação através de populares, o acionamento aí da 190. A mulher havia sido gravemente ferida ali nas margens da rodovia, nas proximidades da rua Esmeralda. E de pronto aí as informações davam conta de que parece que havia havido uma briga entre um homem e uma mulher e ela teria sido agredida com pedras na cabeça. Havia um corte com bastante sangramento. A polícia segue em diligência em busca de prender o agressor e descobrir a real motivação das agressões. Conseguimos já a identificação através do auxílio de populares, né? De denúncias anônimas também. E já estamos no encalço dele aí para tentar fazer a prisão desse autor. Se algum da população puder nos ajudar, souber do paradeiro desse indivíduo, não hesite, né? Faça uma denúncia anônima através do 181, através do 190, que vai nos ajudar demais a fazer a localização e a prisão desse autor, desse grave crime. E eu recebi agora informações que esse agressor já foi preso e está sendo ouvido nesse momento na delegacia de governador Valadares.